Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bom dia a todos que nos assistem através do canal do YouTube da nossa paróquia. Bom dia, Geraldina. Bom dia, Vera. Nós iniciamos o nosso dia hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração do dia. Ó Deus onipotente e eterno, que exaltai os humildes e simples e conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade através da aprovação do trabalho humilde e da oração constante. Concedem-nos por seu auxílio e a seu exemplo suportar com fortaleza o sofrimento de cada dia e encontrar a plenitude de vossa graça no serviço às pessoas, especialmente às mais necessitadas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, nós percebemos a perseguição a todos aqueles, aos seguidores de Jesus, aos cristãos. Desde o princípio, houve a perseguição a todos aqueles que se colocaram do lado de Jesus. E hoje em dia não é diferente. Todos aqueles, os cristãos são perseguidos no mundo inteiro. Nós sabemos de tantas coisas que acontecem no mundo afora, da perseguição aos cristãos que são mortos por causa de Jesus. Por ser cristão, por seguir Jesus, por ter Jesus como Senhor e Salvador. Então nós vamos pedir a Deus que nos dê essa força, essa coragem de permanecermos fiéis até o fim. Porque as dificuldades, as perseguições virão. Mas que nós permaneçamos firmes em Jesus Cristo, rumo ao céu. Até a nossa caminhada chegar ao fim aqui nessa terra, rumo ao céu. Creio em Deus. Vamos rezar hoje, estava esquecendo aqui. Vamos colocar a intenção de todas as famílias, das famílias do Brasil e do mundo. Em especial as famílias de Conceição do Araguaia. Todos aqueles que estão doentes nos hospitais. Aqueles que perderam seus entes queridos. Por todos os pedidos que fizeram através do chat. Que o Senhor possa acolher cada um desses pedidos. Tem alguma intenção, Geraldina? Pelo jovem, para que eles procuram mais andar no caminho do Cristo. Hoje mesmo em Conceição do Araguaia, um rapaz jovem se enforcou. É muito triste a gente ver um jovem tirando sua própria vida. E que Deus tenha misericórdia da família dele. Que tenha misericórdia da alma dele. Que a gente não sabe qual foi o motivo que levou ele a fazer isso. E a gente pede para que todos os jovens procurem Cristo. E os pais procurem orientar melhor os filhos. Que está difícil. Os jovens estão muito rebeldes. Tudo vale. Tudo está liberado. Então vamos pedir a Deus que nos ajude a orientar o jovem melhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio em Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-me do mal. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré. A vós nos consagramos, guiai, sustentai, protegei as nossas famílias na paz e no amor. E aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada de Deus, do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família. Rogai por nós. e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José Jesus Maria e José Nossa família vossa é Família que reza unida Permanece unida No segundo mistério contemplamos a Sagrada Família em Belém Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos Jesus Maria e José Nossa família vossa é 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 Família que reza unida Permanece unida No terceiro mistério contemplamos a Sagrada Família no Templo Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus Maria José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós e nossa esperança de sermos santos. Jesus Maria José, nossa família vossa é, 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 família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. Jesus Maria e José. Nossa família você é. Jesus Maria e José. Nossa família você é. Família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus Maria e José. Exemplos de amor e santidade. Acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia.